E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lícia e hoje vou mostrar a vocês como reaproveitar aquele cabelo que você retirou na manutenção ou como reutilizar aquele cabelo que está na tua cabeça para fazer a sua nova manutenção. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas têm dúvida Lícia, eu preciso lavar esse cabelo do Mega Ré que eu tirei para fazer a manutenção? Isso aí vai depender de você. Se você tirou e percebeu que o cabelo está cheio de resíduo normalmente com nó italiano fica, às vezes com microlink. Se você percebeu que o cabelo está cheio de resíduo de creme, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Tipo esse aqui, vocês estão vendo com resíduo de creme? Aí é bom você dar uma higienizada no cabelo, né? Aí você vai proceder da seguinte forma você vai retirar o cabelo, amarrou as porções. Isso é muito importante você pegar os cabelos, amarrar olha, sempre ó, ponta com ponta, sempre virado, nunca ponta com raiz porque isso aqui vai dar um embolo danado, vai embolar o cabelo todo, você vai perder o cabelo todo mesmo que você tenha colocado poucas mechas de cabelo invertida o que vai acontecer é que vai começar a embolar essas duas, daquela mechinha que você fez as outras que estão em volta vão começar a embolar também, em volta, embolar e você vai acabar perdendo esse cabelo. Então, muito cuidado na hora de você fazer a separação quando você retira... Ah, outra coisa muito importante, deixa eu mostrar a vocês se você retirou o teu cabelo e você não vai colocar naquele dia ou vai colocar no dia seguinte, ou retirei e eu estou com um cabelo novo eu quero colocar um cabelo novo, mas eu vou guardar aquele cabelo é claro que guardar cabelo é sempre importante, porque cabelo é dinheiro, tá? Então, quando você retira o cabelo, é bom você sempre colocar dentro de uma revista igual eu fiz aqui, essa aqui chega até meio amassadinha, mas tá bom, olha separa as porções de cabelo e colocando dentro de uma revista isso vai fazer com que o teu cabelo fique guardadinho, sem ficar aquela mistura louca de cabelo tudo embolado, tudo junto voltando ao ponto anterior, o cabelo tá com resíduo, ah, eu quero lavar o cabelo você vai proceder da seguinte forma, você vai pegar porções desse cabelo conforme você separou, olha, que você colocou nas páginas da revista você vai pegar as porçõezinhas, vai alinhar as raízes do cabelo, você vai alinhar a parte de cima nunca misturar a ponta com raiz, vai alinhar todas elas vai pegar um lastec, você vai contar uns 4 ou 5 dedos, contando da parte da raiz até aqui e vai amarrar, você vai amarrar eu tô fazendo uma porçãozinha pequena, gente, mas você pode fazer bem maior eu só tô fazendo agora assim rapidinho pra mostrar a vocês, tá ok? amarrou essa parte do cabelo você vai pegar uma baciazinha, ou no tanque, ou no que você tiver vai botar água, você vai colocar água dentro tipo um litro de água, você vai botar um shampoozinho ali dentro não muito, é só um pouco mesmo, só pra dar aquela limpadinha básica no cabelo, entendeu? viu como foi pôr um pouco de água, mais ou menos um litro de água um pouquinho de shampoo, que não foi nem uma colher de shampoo e a água morna, isso aqui já vai ser o suficiente pra higienizar essas pontinhas pra ver que já saiu a água chegou e ficou branca daqui é só você ir no banheiro, enxaguar, depois deixar o cabelo secar você não precisa colocar o cabelo, mergulhar o cabelo todo, entendeu? porque depois normalmente você vai lavar o cabelo, o importante é lavar essa parte do cabelo que é essa parte aqui que normalmente vai ficar com o microlink, ou vai ficar amarrado e aquela sujeirinha ali não vai sair enxagou o cabelo, você coloca, já pode pegar esse cabelinho e botar pra secar por isso que eu tô falando, uma água com um pouco de shampoo não precisa ser muito shampoo, é só pra tirar esse resíduo mesmo, entendeu? porque não é bom também você colocar condicionador nessas pontas porque principalmente se você for usar com microlink ou então com cola de queratina não é bom que as pontas do cabelo estejam com condicionador, com creme, algum tipo de óleo ou alguma coisa assim e o seu cabelo já está pronto pra manutenção seguinte na hora que você retirou o cabelo que você tá separando pra colocar dentro da revista observe também, aproveite esse tempinho pra separar aqueles cabelinhos que você vê que não estão legais tipo esse aqui, olha tá meio estranho, entendeu? esses cabelinhos você já aproveita já e descarta eles se você vê que não tá legal que não vai ficar legal junto com o restante do cabelo na tua cabeça então essa foi minha dica de hoje se você gostou do vídeo já curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau